Um Focas Diferente está a apresentar um documentário novo. Um documentário inspirativo, que consiste em seis diferentes short films novos. Seis temas impactantes, baseados na história de vida real, com a ser gravada na corção África e América. Também tem vários artistas locais que colocam parte na história de diferentes short films. O documentário começa a entrar em 23 de outubro na The Movies Curacao. Mais informação, visite o website e The Movies Curacao. Um Focas Diferente.